Senhoras e senhores vereadores, ouvinte da Rádio Vitoria, os blogs, se liga, e a Grécia TV, vamos dar início, com a graça de Deus, mais uma reunião ordinária, a décima quinta, e passo a palavra para a nobre secretária fazer a leitura da ata da reunião anterior. O vereador Ninho pediu dispensa, ou melhor, o vereador Euno Filipe pediu licença. Alguma objeção? É em votação. Quer concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Pequeno expediente, nobre secretária. Senhor presidente, demais vereadores, há correspondências a serem lidas na noite de hoje. Prefeitura de Belo Jardim, ofício 451 de 2021, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara de Vereadores Casa Custódio Ferreira Mergulhão. Cumprimentando-os cordialmente, venho pelo presente, convidar vossas excelências a participar da primeira audiência pública da Secretaria de Educação e Tecnologia, a realizar-se no dia 25 de outubro do ano, em curso às 19h, na Câmara Municipal de Vereadores. Pauta da audiência, prestação de contas das ações realizadas no Sistema Municipal de Ensino, entre os meses julho a outubro, da gestão e equipe da professora Carmen Peixoto. Apresentar planejamento para o próximo trimestre, de novembro de 2021 a janeiro de 2022, em relação aos aspectos de infraestrutura financeira e pedagógica. Renovamos os votos da mais alta estima e consideração, ao mesmo tempo que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Carmen Aparecida Guimarães Peixoto Cavalcante, secretária de Educação do município de Belo Jardim. Há também o ofício da Comissão de Legislação e Redação de Leis, a sua excelência, o senhor José Lopes Silveira, assunto solicitação de audiência pública. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, os vereadores que compõem a Comissão de Legislação e Redação de Leis vêm requerer de vossa excelência que esta Casa promovam audiência pública com a finalidade de discutir os projetos de lei da Reforma Previdenciária Municipal e, assim, promover a ampla participação dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Certo de contar com atendimento ao pedido hora formulado, renova os votos de mais sincera estima e consideração. Atenciosamente, Rômulo César de Holanda Souza, presidente da comissão, relator Euno Andrade da Silva Filho e membro Guilherme Augusto Silva dos Santos. Vamos agora adentrar na ordem do dia. Projeto de Lei nº 62 de 2021, de Autoria do Poder Executivo, Ementa, reestrutura o Conselho Municipal de Cultura, altera a sua nomenclatura para Conselho Municipal de Política Cultural do município de Belo Jardim, equiparando-o ao Plano Nacional de Cultura. Encaminhar as comissões competentes. Pareceres nº 100 e 101 de 2021 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Ética e Decor Parlamentar ao Projeto de Lei 4 de 2021, de autoria do vereador Claudemir Paulino Ementa, denomina a rua projetada nº 1 do loteamento Luiz Prudêncio, localizado no distrito... Não, não, secretária, por gentileza, já coautou-se em contas aos entes, vamos deixar para a próxima reunião. Sim, senhor. Tomamos agora ao item 3 da pauta. Parecer nº 106 de 2021, da Comissão de Legislação e Redação de Leis, ao Projeto de Lei nº 49 de 2021, de Autoria da Mesa Diretora, Ementa, altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 3.347, de 6 de maio de 2021, e da Outras Providências. A primeira votação ocorreu no dia 5 de outubro, quando na ocasião foram lidos os pareceres. Segunda votação. Em discussão. Para a segunda votação. Em discussão. A segunda votação. Não vem quem quer discutir, submeto a votação. Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Dê conhecimento, dentro do prazo legal, para o prefeito do município de Belo Jardim, sancionar ou vetar o referido projeto. Pareceres nº 107 e 108 de 2021, das Comissões de Legislação e Redação de Leis, e Ética e Decor Parlamentar, ao Projeto de Lei nº 50 de 2021, de Autoria do Vereador Tales Bruno, Ementa, denomina a Praça Desembargador João Paz de Praça da Cultura, Desembargador João Paz, e da Outras Providências. A primeira votação ocorreu no dia 5 de outubro. Em discussão. Em discussão. Em votação. A segunda votação. Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Também dê conhecimento, dentro do prazo legal, ao chefe do Executivo Municipal, para que faça a sanção ou veto. Pareceres nº 109 e 110 de 2021, das Comissões de Legislação e Redação de Leis, e Ética e Decor Parlamentar, ao Projeto de Lei nº 54 de 2021, de Autoria do Vereador Ademilton Duis Santos, Lila, Ementa, denomina a quadra da AEB, Autarquia Educacional do Belo Jardim, de Walter Pereira Duis Santos, Walter de Batista e da Outras Providências. A primeira votação também ocorreu no dia 5 de outubro. Em discussão, com a palavra o vereador Lila. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, brugueiros, e a todos que nos acompanham, através das redes sociais. Walter de Batista, mais conhecido por Walter da Barrage, como já é de conhecimento de todos, todos os parlamentares, todos os belojardinenses, foi um desportista da nossa cidade, empresário, cidadão, um belojardinense que construiu, foi empreendedor, e está aí a grande prova do seu trabalho, que é as suas empresas gerando emprego, gerando renda para o nosso município. E nada mais justo da minha parte, poder ter essa denominação para que o senhor Walt seja reconhecido através do seu nome no ginásio da AEB. Então, tenho a convicção, senhores vereadores, que os senhores vão aprovar esse projeto, para que a gente possamos ter o nome do senhor Walt citado em um dos nossos prédios da nossa cidade. Sem mais, senhor presidente. Em discussão, pela ordem, senhor presidente, com a palavra o vereador da autarquia. Meu amigo Lila, vereador, quero lhe parabenizar, meu irmão, pela sua iniciativa, pela sua atitude, e quero dizer que o nome Walter Batista para Belo Jardim foi um nome histórico, uma honra, um homem que sempre se preocupou com o esporte, não de Belo Jardim, como os distritos, quando Walter Batista era vivo, que Deus a tenha, era um homem guerreiro, Lila, como você acabou de falar aqui, falar do nome dele, falar da história dele, muito importante, um cara que sempre era atuante no esporte, em torneios de futebol, tanto na Vila da Barragem, estava aqui em vários distritos, onde ele sempre representava o esporte, e hoje quero dizer que está de parabéns o nome dele, e concordo com você, Vossa Excelência, de colocar o nome dele, sim, meu irmão, de parabéns, Lila, sou de acordo, sim. Continua em discussão, continua em discussão, em votação, segunda votação, quem concordar, permaneça como se encontra, aprovado, de conhecimento ao chefe do executivo. Pareceres números 111 e 112 das comissões de legislação e educação, cultura e esportes, ao projeto de lei 55 de autoria do vereador Tales Bruno, Ementa, considera de utilidade pública a Academia Belo Jardinense de Letras e Artes, ABLA, neste município e da outras providências. Primeira votação também ocorreu no dia 5 de outubro. em discussão, em discussão, em votação, segunda votação, quem concordar, permaneça como se encontra, aprovado, de conhecimento ao chefe do executivo municipal para, dentro do plato legal, fazer a sanção, ouverto. Vamos agora ao item 9 da pauta, requerimento número 271 de 2021, de autoria do vereador Autarquia, solicitando ao prefeito e extensivamente ao secretário de obras, a pavimentação asfáltica ou calçamento na estrada que dá acesso à vila de Taboquinha de Cima. Em discussão. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais colegas de bancada, boa noite a todos que se encontram aqui presentes, nos assistindo, boa noite ao bloco que se liga Belo Jardim, boa noite à Grécia TV, boa noite a todos que nos assistem pela rede social. Esse meu requerimento, senhor presidente, é referente à estrada que liga Taboquinha, a Taboquinha de Cima, é que o prefeito junto com o secretário de obra veja a possibilidade de ver o calçamento para aquela localidade e o asfalto onde é que todo o tempo chovoso ali a população sofre bastante com o descalço, né? E peço ao secretário de obra e ao prefeito do município que vejam o estúdio, que vejam a parceria também com a com a Moura, né? Como a Moura tem terreno naquela localidade e eu sei que é de interesse deles. Então, sem mais, senhor presidente. Em discussão, o requerimento de autarquia continua em discussão. Em votação, quer concordar a permanência como se encontra. Aprovado. Vamos ao item 11 da pauta, requerimento número 273 de 2021 de autoria do vereador Marcelino Monteiro, solicitando ao prefeito e extensivamente ao secretário municipal de obras e infraestrutura o conserto no calçamento da rua Garanhuns, situada no bairro São Pedro, pertencente ao nosso município. Em discussão, em discussão, o requerimento do senhor Marcelino Monteiro, com a palavra o vereador Tales. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Vituri, senhores e senhores aqui presentes. Fica à vontade, pode ficar à vontade. Fica à vontade, desculpa aí, Tales. Esse conserto desse calçamento na rua Garanhuns, eu sei que já foi pedido aqui para os vários vereadores, a gente sabe que Belo Jardim está numa situação precária, com muitos buracos deixados por outras gestões, mas isso quer dizer que na gestão de um município ele não vai consertar todos esses buracos que tem na nossa cidade. Eu tenho certeza que nós estamos aí com tapa-buraco em toda a região, em todas as comunidades e bairros de Belo Jardim e eu sei que são muitos buracos, mas eu tenho certeza que esse da rua Garanhuns, onde foi pedido semana passada, eu estava no bairro de São Pedro e um amigo meu, Pincel, a família Galvão, ele pediu para que eu fizesse esse requerimento aqui, então eu estou aqui fazendo esse requerimento, mesmo sabendo que vários vereadores, tenentes, acho que se não me engano de Tales também já fez esse requerimento aqui pedindo, não só naquelas mediações ali próximo à Praça de São Pedro, como em toda a extensão da rua Garanhuns. Muito obrigado, senhor presidente. é em discussão. Pela ordem, senhor presidente. É, com a palavra o vereador Lila. Quero parabenizar o vereador Marcelino e fico contente, vereador, vossa excelência citar que todos os buracos de Belo Jardim serão fechados, até porque foi falado aqui a respeito da avenida ali, Sebastião Cabral, aonde o carro acidentou a criança, senhor presidente, a respeito dos quebra-mola e os quebra-mola foi feito, eu estou rindo, mas o buraco ficou. a 30 metros tem uma cratera lá que os moradores foi quem encheram de metralha. Eu acredito que é para tirar foto, para sair bonito, porque não tem condição de uma coisa daquela. Então, fiz os três quebra-mola e a 40, 50 metros dos quebra-mola está lá o buraco fechado de metralha. Fiz contato com o diretor, senhor Marcelo, e até agora ele não me deu uma resposta. procurei saber com o pessoal, Marcelino, que estava fazendo os quebra-mola, se ia fechar o buraco, e eles disseram que não iam, iam fazer os quebra-mola, que estavam lá para aquilo, mas para o buraco, não. Então, acredito, como citei, deve ser para tirar foto, para ficar bonito. Então, fico contente quando a vossa excelência diga que os buracos de Belo Jardim serão fechados. Eu não sei quantos anos vão levar, viu, vereador, porque tem muitos. Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão. Continua em discussão. Uma palavra do Tales. Excelentíssimo, senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, com o cumprimento na pessoa de Neidson. cumprimentar os que nos ouvem pela Rádio Beturi e os que nos assistem pelas redes sociais. dizia ao vereador Marcelino que é muito pertinente o requerimento de vossa excelência. Eu apresentei aqui na casa, foi meu primeiro requerimento, foi pedindo a manutenção do calçamento da Rua Garanhuns. Na oportunidade, foi feito um trecho, todavia, a extensão da rua ficou, continuou comprometida e sem a devida manutenção do calçamento. Hoje, inclusive, eu estive lá, algumas pedras já foram retiradas, mais próxima à Praça de São Pedro. espero que este pleito de vossa excelência possa ser atendido, já que fiz, fui atendido em partes, mas não resolveu o problema como um todo. Outros vereadores aqui já fizeram reiteração, exemplo de Romulo, do tenente, e eu espero que agora, já que vossa excelência foi quem pediu, segundo vice-líder do governo, eu acredito que agora deve ser atendido. Então, não só da Rua Garanhuns, mas de tantos as localidades que o prefeito prometeu e a gente espera que ele cumpra. É apenas uma equipe de mutirão, acho pouco, nós já tivemos aqui secretário de obras que trabalhou com dez equipes pela dimensão e a proporcionalidade que a cidade tem e os seus problemas, mas nós só temos uma equipe para dar conta de toda a cidade. Eu acho isso um absurdo. E agora vai ter uma empresa, vai tapar todos os buracos, foi contratada, licitada, então a gente espera que ela possa cumprir o que foi prometido pelo prefeito nas redes sociais, ele que tanto promete, a gente espera que ele cumpra, resolva o problema não só da Rua Garanhuns, mas de toda Belo Jardim, zona rural, vila, distrito e toda a cidade, tem muito buraco e precisa ser resolvido. Continua. Qual a palavra, vereador Romulo? Quero cumprimentar o presidente Zé Lopes, cumprimentar os colegas vereadores, os servidores desta casa, o público presente e o povo de Belo Jardim que nos acompanha pelos blogs e pela rádio Bituri. Quero parabenizar o vereador Marcelino pela solicitação, dizer que eu também já fiz solicitação aqui para aquela rua, felizmente, não foi realizado o serviço, acredito, como disse o nobre vereador Talles, que agora a Vossa Excelência como segundo vice-líder, nunca vi um governo com tanto líder, parece que diz a história que quando tem muito líder é porque ninguém lidera, mas ele escolheu tanto líder, espero que agora seja atendido. e que não seja mais uma falácia, como ele falou na rádio que vai entrar para todos os buracos da cidade, como o nobre vereador aqui Guilherme disse aqui, nessa casa, que nós teríamos um convênio que o prefeito fez com a Polícia Militar de Pernambuco, nós teríamos uma patrulha rural 24 horas trabalhando aqui em Belo Jardim. Até hoje eu não vi a patrulha rural em canto nenhum, a não ser que ela seja invisível, ela seja invisível, tem esse poder da invisibilidade para poder pegar o bandido, porque o bandido não vai vê-lo, então vai pegar em flagrante. Porque até agora a patrulha rural, Guilherme, que você disse aqui que no outro dia, na mesma semana, ia atender a população de Belo Jardim e a zona rural de Belo Jardim até hoje, eu não sei se o querido colega de voto viu, até agora nada. Então, cobrar aqui que realmente seja feito o reparo que já foi pedido por vários vereadores e cobrar também ao prefeito que essa patrulha rural prometida comece a trabalhar, porque até agora já são alguns meses que se passaram aqui da promessa, que ia ser no outro dia, na mesma semana e até agora nada. Então, espero que deixe de tanta promessa e comece a cumprir o que fala. Porque falar é fácil, fazer é outra coisa. em discussão, em discussão, em votação. Quem concordar permanência com você conta. Aprovado. Senhor presidente, demais vereadores, vamos retornar ao item 10 da pauta, requerimento número 272 de 2021, de autoria do vereador Jonas Chagas Torres, mais conhecido como Pitomba da Lotação, solicitando ao prefeito e extensivamente ao secretário de Obras e Infraestrutura, a pavimentação asfáltica na Avenida José Justino de Oliveira, situada no bairro São Pedro, pertencente ao nosso município. Em discussão, qual a palavra o senhor vereador Pitomba? Senhor presidente, demais vereadores, boa noite ao público presente, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais e nos ouvindo pela rádio Bituri. Primeiramente, desculpa aí a todos pelo atraso. Essa solicitação eu faço à Secretaria de Obras e ao prefeito do município para que seja feita a pavimentação asfalto dessa importante rua do bairro de São Pedro, Avenida José Justino, Avenida José Justino de Oliveira. Para quem não conhece, essa rua fica ao lado da igreja de São Pedro, onde ela é uma rua extensa que vai até ali a rua Pedro Firmino. Na verdade, ela termina de frente com o conhecido bar de Nilde do Feijão de Corda. porque eu solicito que essa rua seja assaltada. Tendo em vista que sabemos que o ex-ministro Mendonça conseguiu aí uma verba, uma emenda importante para a nossa cidade em torno de 1 milhão e 800 mil reais onde várias ruas de Belo Jardim vão ser asfaltadas. Então, a gente fica muito feliz em saber que a nossa cidade vai receber esse asfalto e conversando com alguns moradores daquela referida rua, eu não poderia deixar de hoje vir aqui aproveitar que essa ação vai ser feita aqui em Belo Jardim de indicar essa rua. Porque todos sabem do problema do trânsito aqui em Belo Jardim e acredito que essa rua ela sendo asfaltada e sinalizada ela vai ela vai ajudar muito em relação ao trânsito ali do bairro de São Pedro. Eu posso dar um exemplo para os motoristas por exemplo que vem ali da sentido Vila da Barragem para o centro. Eu acho que quando essa rua caso seja aprovado e o prefeito e o secretário de obras atender a nossa solicitação eu não tenho dúvida que o trânsito ele vai fluir normalmente porque muitas pessoas muitos motoristas eles vão optar por descer ali por a por essa rua Avenida José Justino que vai sair exatamente no centro da cidade. Então eu acredito que os pares os amigos vão aprovar esse requerimento importante e tenho certeza que se o prefeito juntamente com a secretaria competente atender a nossa solicitação eu acho que não só os moradores da rua José Justino mas todos os moradores do bairro de São Pedro e todos os belos jardinenses que precisam precisam dirigir precisam transitar por aquele bairro vai ver a diferença e realmente o trânsito ali da rua de São Pedro praça Padre Cícero rua da Compesa rua 1º de Janeiro praça do motorista vai diminuir muito então eu acho que vai ajudar muito com essa execução do asfalto na Avenida José Justino aqui em Belo Jardim então obrigado senhor presidente Em discussão o requerimento do senhor vereador Pitomba Pela ordem senhor presidente Qual a palavra a autarquia? Peço ao meu caro amigo Pitomba me associar ao requerimento dele e quero lhe parabenizar Pitomba e quero lhe dizer o tamanho importância desse seu requerimento pra aquela rua né José Justino uma rua onde eu morei e conheço bem e quero lhe parabenizar que é uma rua que sim que realmente é de tamanho importância ali que seja feita né asfalto naquela rua até lá no São Pedro é uma avenida grande Pitomba que dá acesso ao Bar de Newton né que dá acesso ao São Pedro barragem e é de grande importância não só ali também meu amigo Pitomba como a rua lá da Praça da Moura né que é sentido a rua da Celpe ali também sim eu também já aproveitando seu requerimento também peço que o prefeito e o secretário também de obra que tenha a iniciativa também né que asfaltando nessa rua que você pediu que faça aquela também da rua da Celpe com meu amigo Lila aqui também e eu como vereador os demais a gente pede né pelo bairro São Pedro meu amigo Thales também que foi um bairro que a gente tivemos bastante voto Thales e a gente sempre vem cobrando né pra o nosso povo esse é o dever da gente é o dever da gente né então parabéns Pitomba sem mais senhor presidente pela hora senhor presidente com a palavra o vereador meu amigo Lila quero parabenizar o vereador Pitomba pela solicitação e dizer a importância daquela rua que é uma das principais ruas de Belo Jardim Pitomba não só do bairro de São Pedro ela liga o centro ela liga a vila da barragem Taboquinha né é o sentido contrário de quem desce ali pra sair no ITEC é uma das principais ligações da cidade e como disse a autarquia ela tem a ligação com a rua que vai do ITEC ali a Gamileira que já foi solicitada aqui por mim né que poderia que poderia ser asfaltada também né eu acho que com essa demanda de dinheiro que está chegando aí para asfalto em Belo Jardim um milhão e meio é suficiente para asfaltar várias ruas então vamos procurar Pitomba asfaltar principalmente as principais né onde o sentido do trânsito é maior e que tem as ligações principais com a cidade com a saída da cidade tipo essa aí colégio agrícola né a Júlia Rodrigues Torres senador Paulo Guerra né vamos fazer as principais e se for possível vossa excelência poder gostaria de poder associar no seu requerimento muito obrigado senhor presidente continue discussão senhor presidente com a palavra o vereador saudade Edvaldo primeiramente desejar uma boa noite em nome do excelentíssimo senhor presidente desejando assim os demais pares boa noite ao público presente e ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais que ora é transmitida a sessão ordinária é primeiramente parabenizar Pitomba pelo seu requerimento pedir também para me associar e ficar feliz é ficar feliz pela notícia que você está dizendo aí que várias ruas serão asfaltadas aí decorrente de uma emenda conseguida pelo ex deputado federal Medonça Filho assim como eu tenho acompanhado a cidade de Lagedo várias ruas né que tem sido asfaltadas lá com emenda conseguida aí por Medonça Filho é acredito que como Lila disse nós aprovamos aqui vários requerimentos onde solicitamos várias ruas a serem asfaltadas é e uma delas foi a avenida Júlia Rodrigues Torres que hoje tem se tornado ali no bairro da Coabium uma das principais avenidas de entrada e saída da cidade assim como uma das avenidas que mais cresce comercialmente então eu fico feliz em saber essa notícia e espero que assim como foi em outras cidades onde Medonça está buscando votos assim também aqui na cidade de Belo Jardim as ruas sejam realmente asfaltadas a gente possa transitar com paz e sossego sem estar fazendo test drive nos veículos por conta da buraqueira sem mais senhor presidente em discussão em discussão o requerimento do vereador Pitomba só acrescentar a saudade de volta que eu estava vendo uma reportagem essa semana também na cidade de Cupira uma emenda de Mendonça Filho de um valor de um milhão de reais quem concorda permaneça como se encontra aprovado Debra requerimento número 274 de 2021 de autoria do vereador Tales Bruno solicitando ao prefeito do município e extensivamente a Secretaria Municipal de Saúde que amplie os dias e as vagas para a realização de exames de mamografia em nosso município sobretudo neste mês dedicado à prevenção do câncer de mama ainda de autoria do vereador Tales Bruno no requerimento número 275 ele solicita ao prefeito e ao diretor de transportes que disponibilize ônibus para os universitários estudantes de cursos técnicos e de cursos preparatórios que estudam em outros municípios e necessitam deste transporte assim como o cumprimento da lei municipal número 3075 de 2015 em discussão uma palavra ao vereador Tales senhor presidente e nobres pares público que nos assiste neste momento trago essas duas discussões aqui para esta casa a pedido das pessoas a primeira delas o requerimento número 274 com relação a ampliação dos testes dos exames de mamografia aqui no nosso município principalmente neste mês dedicado à prevenção contra o câncer de mama e é necessário que as UBS dos postos de saúde a clínica da mulher possa ampliar todo esse atendimento para as mulheres belosjardinenses que precisam realizar este tipo de exame e o meu segundo requerimento direcionado ao prefeito e extensivo ao diretor de transporte com relação ao transporte universitário dos estudantes que estão neste momento no curso preparatório para algum concurso ou vestibular que vai fazer e aqueles que também estão no curso técnico com o avanço da vacinação em nosso município nós já temos escolas faculdades universidades centros de preparação de formação técnica que já estão retomando as atividades de forma presencial e eu entendo ser extremamente necessário que o município possa disponibilizar de transporte para estas pessoas até pelo período econômico que nós estamos vivendo tudo aumentou o custo de vida das pessoas está muito alto e até para estudar a gente tem que pagar eu digo isso porque eu sou estudante de uma universidade pública mas não deixo de pagar para estudar porque eu preciso de um transporte para chegar até lá e a realidade de boa parte da juventude de Belo Jardim e a gente vê inúmeros municípios de menor porte principalmente em termos de arrecadação que disponibiliza de transporte para os munícipes Edivaldo irem até as respectivas cidades para esses alunos poderem estudar acrescentes ao fato de que isso foi uma promessa de Gilvandro tem vídeo gravado porque tudo que Gilvandro falou está gravado todas as promessas do período de campanha inclusive agora então eu estou fazendo minha parte enquanto legislador estou trazendo a discussão para essa casa estou fiscalizando suas ações estou cobrando estou apresentando esse requerimento e espero que possa ser atendido tem aqui representantes estudantes jovens que estão no dia a dia estão se deslocando tem uma dificuldade muito grande tem um custo para isso e precisa do apoio do poder executivo municipal também estou aqui vereadores com a lei 3.075 de 2015 isso é uma lei que já existe e é uma lei que não está sendo cumprida pelo prefeito a lei que trata da disponibilização de um auxílio para os estudantes para que possam e as respectivas cidades se deslocarem e receberem esse auxílio não está sendo cumprido que é o que está mais acontecendo nesse governo a gente aprova a lei aqui vai para a sanção prefeito sanciona a lei publicada no portal no diário nas redes sociais mas não está sendo cumprido mas é uma discussão para o grande expediente e a gente espera que o prefeito possa cumprir com os seus promessos de campanha tem vídeo dele aí gravado inclusive junto comigo eu estou fazendo minha parte estou cumprindo meu papel e eu não vou fazer tenente reinteração esse requerimento não o prefeito está aí o requerimento vai chegar eu espero que ele cumpra na próxima o jovem não vem aqui para a câmara não a gente vai para a porta da prefeitura a gente vai cobrar lá que ele cumpra com a palavra dele ele não se diz uma pessoa de palavra tão honesta tão correta que cumpre com tudo que fala ele auto se proclama um cumpridor da palavra porque eu entendo quem tem que dizer que a gente é honesto que a gente é de palavra que a gente é bom são as outras pessoas mas ele auto se proclama um homem de palavra então cumpra o prefeito com essa que é uma das suas tantas promessas de campanha nós temos um número muito alto de jovens que estudam em outras cidades e que precisam do apoio do poder executivo então nada mais justo que eles tenham esse direito essa garantia que o senhor cumpra essa lei aqui olha são mais de 3 mil leis que o município tem várias o senhor não está cumprindo cumpra essa para os jovens terem o direito deles garantido então não estou cobrando nada de extraordinário estou cobrando uma coisa que já existe é uma prática rotineira de vários municípios a gente fica até triste quando vê cidades de menor porte e os alunos estão lá garantidos transporte para a universidade para fazer um curso preparatório quem quer passar aí na polícia militar na polícia civil na polícia rodoviária federal para quem está fazendo um curso técnico precisa de apoio não é verdade? então são os nossos munícipes faço essa cobrança espero que eu possa ser atendido não estou pedindo para mim estou pedindo para a juventude de Belo Jardim que não somente votou em mim como também votou no senhor então cumpra com sua palavra e a gente espera que todos esses jovens possam ter a garantia dos seus direitos sem mais senhor presidente em discussão uma palavra ao vereador Romo senhor presidente caros colegas quero parabenizar parabenizar o vereador Thales pelos requerimentos especialmente a questão do transporte para nossos alunos que tanto precisam sair da cidade e ter esse apoio para poder diminuir o custo que já é muito difícil você manter seus estudos na cidade e imagine tendo que sair da cidade a gente sabe que o custo principalmente numa época tão difícil que a gente está vivendo com a pandemia que caçou tantos empregos e trouxe tanta pobreza para nós brasileiros estamos enfrentando essa realidade e acredito que o pior nem começou ainda acho que a gente vai passar para uma fase muito difícil e existe uma lei existe uma lei então tem que cumprir a lei então não tem nem que discutir o prefeito tem que cumprir a lei se ele não cumprir a lei vocês nos procuram aqui se não atender o requerimento nos procura aqui que a gente vai acionar a justiça para que a lei seja cumprida existe instrumento jurídico para isso então está na hora de a gente ser tão bozinho com o poder executivo não com esse qualquer um se descumpriu a lei a gente tem instrumento jurídico para que a lei seja cumprida eu por exemplo aqui esse ano a gente apresentou algumas leis que foram aprovadas por unanimidade por esta casa leis aqui tratando de deficientes físicos lei tratando de pessoas com autismo lei em benefício dos comerciantes de nossa cidade leis referentes à segurança da população e nenhuma nenhuma que ele sancionou até agora foi colocada em prática isso é prova que ele não respeita e não considera o que é feito por esta casa quando ele faz isso ele não está atingindo o vereador Romulo que apresentou o projeto de lei não ele está atingindo os 15 vereadores e atingindo a população de Belo Jardim que votou na gente e nos colocou e deu poder para a gente trabalhar e aprovar o projeto de leis em benefício do povo então o senhor prefeito tem um pouquinho mais de consciência lembre-se que o senhor também foi vereador e quando aprovava uma lei aqui que o senhor tinha iniciativa o senhor queria que ela fosse colocada em prática e nós aqui também queremos e espero que o senhor que gosta muito de escutar a nossa reunião espero que você estiver assistindo que o senhor hoje reflita hoje à noite já que o senhor não dorme mesmo então reflita a noite todinha e amanhã chama o seu procurador e diga a ele vou pegar as leis lá da câmara aprovada pela câmara e vamos começar a ver o que é possível a gente colocar em prática porque se não pessoal a gente fica aqui 15 15 pessoas aqui durante 4 anos aprovando lei que não vai sair do papel que não vai sair do papel como essa está no papel e não está sendo cumprida então está na hora da gente aqui como eu falei como eu falei várias vezes está na hora da câmara de vereadores rapidamente como a gente está fazendo a reforma aqui do regimento criar a comissão de prerrogativas aqui que essa comissão tenha poder para poder acionar a justiça quando o poder executivo e eu não digo isso de Silvão de Estrela de qualquer prefeito que esteja lá não cumprir as leis que sejam aprovadas para esta casa porque senão nós não teremos o respeito da população de Belo Jardim seremos maltratados na rua seremos vistos como pessoas como pessoas que estão aqui somente para se dar bem o que não é verdade quase todos aqui se não todos estão aqui trabalhando em benefício da população e a gente só vai ser respeitado quando nossos projetos nossos projetos sejam cumpridos pelo poder executivo então vamos nos juntar vamos fazer valer a força do poder legislativo vamos mostrar que somos fortes e vamos começar a fazer cumprir as decisões desta casa inclusive a decisão e a lei que dá direito direito aos estudantes de nossa terra ter o transporte e um benefício para poder ter uma educação de qualidade era só isso senhor presidente em discussão pelo vereador Pitomba embora eu eu concorde com o requerimento do novo vereador do Tales mas eu pergunto Tales esse requerimento que você está solicitando é para todos os estudantes universitários ou é só para os universitários os estudantes universitários de classe mais humilde vamos dizer assim e de antemão eu pergunto se você tem conhecimento de quantos estudantes estudam em Caruaru ou em outras cidades como em Caranhuns que tem universidade você tem ideia quantos universitários vereador Pitomba das universidades privadas de Caruaru nós temos quase um terço dos estudantes que são de Belo Jardim a gente sabe que é um percentual muito alto que estuda principalmente na cidade de Caruaru porque eu trouxe a discussão com relação a lei 3075 porque ela vai fazer uma análise no parágrafo primeiro do perfil socioeconômico de todos que tiverem direito então qualquer um dos jovens que seja estudante universitário independente dele estar na escola pública ou na escola privada ou na universidade pública ou privada ele vai ter o direito de se inscrever fazer o cadastro e se adequar ao perfil que está aqui no anexo da lei renda familiar per capita até meio salário mínimo 10 pontos renda familiar per capita um salário mínimo e aí ele se estabelecendo dentro desse critério o auxílio tem que ser concedido a esse aluno o que não está acontecendo não existe sequer a comissão que trata sobre esta lei quem vai fazer a análise de todo esse perfil essa comissão isso ainda não existe então a gente pede o cumprimento dessa lei e a disponibilização do transporte mediante as condições de poder executivo que foi uma promessa de campanha do prefeito aqui a gente não está pedindo que ele resolva todo o problema de transporte até porque é um quadro muito alto do nosso município e que do ponto de vista orçamentário talvez ele não consiga cumprir tudo mas que ele possa cumprir a lei que já existe e parcialmente a disponibilização do transporte para aqueles que estão precisando do momento vou dar um exemplo eu sou estudante na Universidade Federal de Pernambuco nós temos em média 120 alunos que são de Belo Jardim e estudam na Universidade Federal no momento nós não estamos prestando de transporte mas nós temos aqui alunos que são de curso técnico que estão fazendo curso preparatório para a polícia militar que já estão tendo aula presencial e não tem o transporte então é uma demanda que pode ser atendida neste momento no caso daquelas pessoas que tem um perfil socioeconômico menor se enquadrando na lei elas vão ter direito ao auxílio espero ter esclarecido vossa excelência importante é esclarecimento porque pela solicitação dá a entender que você está pedindo para tudo e você sabe que Belo Jardim se comparando com todo o respeito a cidade vizinha como você exemplificou aí podemos citar aqui Itacaimbó Sanharó que acredito que tem os transportes públicos da prefeitura e em relação a quantidade de universitários muito inferior é Belo Jardim acredito não tenho certeza em relação a número mas por exemplo a cidade Itacaimbó acredito que não tem mais do que 40 universitários estudando em Caruaru por exemplo então independente das condições financeiras de cada um se o prefeito disponibilizar um ônibus então esse ônibus seria para todos então fica mais fácil de atender essa demanda e Belo Jardim agora sim depois do seu esclarecimento aí ficou esclarecido mas anteriormente quando você apresentou o requerimento dava entender que você estava solicitando ao prefeito para que por exemplo se tivesse por isso que eu perguntei o número e você não me respondeu se tivesse 400 universitários aqui teria que ter 10 ônibus à disposição e você sabe que infelizmente o município não só Belo Jardim como qualquer outro dificilmente iria poder atender essa demanda só isso em discussão pela audição Tales primeiro parabenizar pelos dois requerimentos um relacionado ao câncer de mama e relacionado ao transporte para os alunos que fazem o curso técnico e eu entendo quando você pediu aí para que fosse observada a lei eu no dia 12 de agosto eu fiz um requerimento também direcionado ao transporte público para os universitários que se deslocam diariamente da cidade de Belo Jardim à cidade de Caruaru e outras cidades e no dia 31 de agosto eu recebi a resposta da Secretaria de Educação dizendo que tinha dotação orçamentária e que mas que mesmo assim iria se planejar e observar a questão do transporte dos universitários e acredito que é pertinente também que seja observado os critérios e os alunos que vão fazer o curso técnico seja em Caruaru ou qualquer outra cidade porque já retornamos aí boas aulas principalmente os cursos técnicos e os cursos preparatórios como você disse aí muita gente se preparando para fazer os concursos públicos então é bom que se observe a lei é uma lei que está sendo descumprida assim como outras leis inclusive leis que foram aprovadas recentemente aqui e a gestão não respeita eu acredito que exista um parâmetro nós sabemos que são mais de 500 alunos universitários que saem da cidade de Belo Jardim com destino a Caruaru mas é necessário se criar uma comissão para que se observe os parâmetros e aí vai se investigando caso a caso e vendo a necessidade já que existe uma lei e que nesta lei já existe um recurso um recurso para ser doado para ajudar o transporte que nós sabemos que não é fácil é mesmo como Tales disse fazendo parte da Universidade Federal mas ainda recorre um gasto muito alto imagine não é só passar na Universidade Federal o menino faz o Enem vem de uma escola pública passa consegue uma nota esplendorosa vai para um curso muitas vezes de medicina na Universidade Federal mas não tem recurso suficiente sequer para pagar o transporte para se deslocar até Caruaru então é louvável parabéns e gostaria de me associar inclusive aos seus requerimentos sem mais senhor presidente em discussão em discussão eu só gostaria de lembrar vereador Tales em 2015 quando essa lei foi aprovada aqui nessa casa eu acho que foi através de Jairzinho vereador Jairzinho na época ele foi autor dessa lei e em seguida Belo Jardim não tinha emenda positiva então foi criado esse emenda positiva eu não lembro muito bem disso né Euno e se eu não me engano ou Bruno ou Nilton tinha um percentual para que os prefeitos cumprisse e aí nenhum cumpriu até agora tá entendendo então é um momento oportuno do requerimento de Tales para relembrar que essas emendas positivas está dentro do orçamento aprovado por esta casa dinheiro tem é o prefeito querer pagar as emendas positivas ela está lá dentro do orçamento onde nós aqui destinamos para a saúde para a educação para o esporte para a cultura e esse dinheiro tem esse dinheiro tem é só uma questão agora da gente vereadores começar a ver esses percentuais eu me lembro muito bem ou Bruno ou Nilton colocaram para as pessoas que estudam fora dentro baseado nessa lei aí Tales de acordo com o grau de estudo as pessoas com percentual e bolsa de família tal tal vai acessar com isso aí mas o dinheiro tem está disponível para vocês basta só o prefeito querer em discussão pela ordem vereador Guilherme boa noite senhor presidente boa noite aos demais vereadores dessa casa boa noite ao público presente boa noite a todos que nos assistem pela agressa tv blog se liga e nos escuta pela rádio bituri só queria comentar o requerimento do meu amigo Tales o 274 onde ele pede ampliação das vagas para fazer exames de mamografia hoje por incrível que pareça meu amigo nós estamos com um caminhão na clínica da mulher hoje e amanhã estamos ofertando 160 exames de mamografia para as mulheres de nossa cidade foram feitos 80 exames hoje e será feito 80 exames amanhã e já está agendado para que no dia 11 e 12 do mês seguinte esse mesmo caminhão volte para nossa cidade e possamos realizar mais exames então é muito muito pertinente o seu requerimento isso é uma prova que o senhor está atento aos serviços que está sendo prestado em nossa cidade temos um compromisso com a saúde no modo em geral e especialmente com a saúde da mulher estamos ligados na prevenção do câncer de mama e estamos trabalhando firmemente para que realmente nossa mulher seja diagnosticada com mais rapidez e quem sabe prevenir prevenir essa doença que assola as mulheres do nosso Brasil sem mais seu presidente em discussão com relação ao que o nobre líder Guilherme falou isso é rotinamento isso é normal em todas as cidades principalmente a cidade de Belo Jardim sempre Vigler aqui nos outros governos é este carro fazer esse trabalho em Belo Jardim e parabenizar a secretaria de saúde parabenizar o prefeito por ter também acompanhado esse sistema e essa atenção às mulheres de Belo Jardim com a palavra o vereador Eudo senhor presidente demais colegas vereadores público presente blogueiros que hoje transmitem essa sessão ouvintes da Rádio Bituri meus senhores e minhas senhoras observando aqui os debates principalmente do que diz respeito ao requerimento 275 do vereador Tales é importante você fazer menção a essa situação até porque vossa excelência sabe que uma gestão ela se analisa o seu mistério pelas ações e pelas omissões e no caso vertente que vossa excelência se dirige acredito eu que mesmo existindo a lei não houve sequer talvez uma comissão ou um grupo de alunos que foram solicitar isso ao prefeito entendeu certo então como trata-se de uma lei altamente benéfica até porque todos sabem né das dificuldades que hoje tem o alunado que faz faculdade particular ou mesmo pública com essa pandemia que veio aí desemprego e enfim os custos se elevaram demais combustível né alimentação vestuário e aí eu tenho quase que certeza que dentro de um uma forma moderada de gastos que isso pode ser é feito um planejamento para aí um semestre se puder investir x no segundo semestre x mais y para aí amadurecendo o gasto realmente dito com aquela quantidade que pode se atender então seria importante né fazer uma comissão já que agora está sendo debatido e procurar o senhor prefeito para que ele se manifeste é como se disse uma provocação porque a forma como alguns colegas falaram aqui era como que o prefeito já dissesse não não cumpro não dou e não vou fazer e não se trata disso você fez um requerimento aqui não está sendo uma imposição né está se solicitando uma lei de 2015 então vossa excelência talvez logo esse êxodo para essa classe que tanto merece se realmente procurasse conversar tá certo que talvez o o acolhido seja maior do que o que vossa excelência esteja pleiteando nesse momento muito obrigado senhor presidente em discussão eu espero que de fato seja até porque tem vereador de oposição que agora é assim antes da gente pedir já está saindo está melhor do que ainda está na base né e eu me coloco à disposição tanto de vocês os demais vereadores quiserem formar uma comissão para a gente discutir esse assunto com o prefeito com a secretária da educação aqui a gente não aposta no quanto pior melhor e inclusive inclusive me comprometo com não só com vocês mas toda essa essa classe que precisa desse apoio para que no momento que nós formos apresentar as emendas impositivas do ano que vem a gente possa eu e acredito que os demais vereadores como é de volta que já apresentou esse pleito aqui a gente possa colocar nas nossas emendas um valor específico percentual respeitando as obrigações constitucionais nós temos que ter até nas emendas impositivas mas nos comprometemos eu me comprometo em disponibilizar um valor das minhas emendas impositivas para o transporte universitário como o Bruno já fez em um momento o Nilton fez na legislatura passada inclusive o prefeito também se comprometeu dentro do possível de cumprir essas emendas impositivas a gente sabe que isso nunca aconteceu aqui no nosso município e se de fato acontecer vai ser uma coisa inédita mas ele também prometeu isso que iria cumprir com as emendas impositivas de todos nós vereadores então colocarei um valor específico para o transporte universitário até porque essa lei também fala do crédito suplementar para poder fazer isso se é necessário e me coloco à disposição desta casa dos jovens que pleiteiam isso para a gente sentar e conversar então estou à disposição e espero que tão logo mais breve possível isso possa ser cumprido não, a parte me deu a parte o ramo caro colega Thales colega Euninho veja faz nove meses de governo esses nove meses a gente teve vários meses que as aulas foram através da internet então não houve gasto nenhum com transporte pessoal para Caruaru para Cantinho então dinheiro não foi gasto nesses meses houve economia de dinheiro se tem emenda positiva tem verbo lá para se gastar e não foi gasto então tem dinheiro sobrando lá então o que está faltando é planejamento planejamento da Secretaria da Educação a Secretaria da Educação com sua equipe tem a obrigação de conhecer a legislação de Belo Jardim e uma das legislações é a lei de 2015 que dá direito à população carente que preenche o requisito da lei até o transporte público então e essa casa ir lá dizer que existe uma lei aí é o cundo absurdo fazer uma comissão aqui para chegar na Secretaria e no Prefeito olha para o Prefeito tem uma lei aqui você não conhece não isso aí somente comprova a desorganização do governo a falta de planejamento e a falta de conhecimento da legislação da cidade então o Secretário da Educação ou que passou ou atual tem a obrigação de conhecer essas leis e essa desculpa que não tem dinheiro é complicado porque o Prefeito se elegeu dizendo que tinha dinheiro só não tinha Prefeito então agora o que é que não tem? não tem Prefeito ou não tem dinheiro? então o dinheiro sumiu só tinha dinheiro quando ele não era Prefeito agora que ele é Prefeito não tem mais dinheiro então é a mesma desculpa pessoal é tudo conversa balela eu vou dizer na cara de vocês porque eu não tenho uma RUDE aqui é tudo desculpa vai chegar lá que tem dinheiro que vamos nos organizar que vai ter Patrulha Rural o exame de mama aí agora resolvido a mulher de Belo Horizonte é tudo balela tudo balela conversa bonita mas aí vocês vão continuar sofrendo se não se unirem se não se unirem e brigarem correr atrás do direito de vocês e essa briga pode contar com a gente pode contar comigo com o Tales que a gente está aqui para fazer valer o direito em discussão não havendo que que ele se disumente a votação quem concordar o jeito que a gente permanece se encontrar aprovado fora Débora tem um jogo do Brasil moção de aplauso de autoria do vereador Deto de Chucuru aos agentes comunitários de saúde e de endemias pelas comemorações alusivas ao seu dia ocorridas no dia 4 de outubro do corrente ano vale destacar a rotina exaustiva que esses profissionais enfrentam cotidianamente em prol da saúde e bem estar coletivo ainda de autoria do vereador Deto de Chucuru moção de aplauso a senhora Duralis Fernandes de Araújo mais conhecida como dona Nissinha pelo seu aniversário ocorrido no dia 28 de setembro do corrente ano destacamos que há uma justa homenagem a essa mulher guerreira que tanto dedica sua vida em prol do próximo em discussão as moções de aplauso do vereador Deto pela aula senhor presidente boa noite senhor presidente senhores vereadores público aqui presente a todos que nos acompanham através dos blocos que se liga a Graça TV e que nos escuta através da rádio Bituri primeiro essa minha moção a primeira moção de aplauso nada mais que justo a esses guerreiros esses profissionais da saúde no qual eu também me enquadro também sou agente comunitário de saúde e que debaixo de sol de chuva estão ali realizando suas tarefas muitas vezes passamos por muitas dificuldades anos atrás principalmente na questão de remuneração dos salários atrasados falta de EPIs equipamentos falta de condições de trabalho mas mesmo assim esses profissionais tanto os agentes comunitários de saúde como de ademias sempre ali cumprindo com suas obrigações muitas vezes em situações de risco esses que trabalham em áreas rurais afastadas perigosas mas ali cumprindo com suas tarefas então nada mais que justo que esse dia seja lembrado por todos porque o agente comunitário de saúde tanto quanto o agente de ademias é o que está mais próximo ali da comunidade é o que vai ali fazer a buscativa aquele profissional que faz ao preventivo então também quero agradecer ao prefeito Ivano Estrela assim também como a secretária de saúde Aline e a toda sua equipe que na última noite que na noite do último dia 4 também fez a comemoração fez uma festa grande festa em prol desses agentes comunitários e também dos agentes de ademias coisa que há muitos anos nós não éramos lembrados então fomos lembrados por essa gestão que também vem dando apoio tanto quanto EPIs como fardamento que há muitos anos a gente não recebia e tudo isso a gente foi contemplar durante esses nove meses e a segunda moção de aplauso eu fico até emocionado em falar dona Anicinha para quem não sabe é a minha mãe Doralisa Fernandes Araújo mãe de seis filhos oito netos uma bisneta além de alguns filhos adotivos que ela ao longo do tempo também adotou filha de dona Formosina muito conhecida parteira ali na Júlia Rodrigues que também fez muito pelo povo aqui desse município minha mãe filha também de seu Manuel Soares famoso Manuel Fechinho muito conhecido na região do Sítio Monte Lagoa do Monte Encantada Cafundó que também também ajudava muito o povo daquela localidade minha mãe durante muitos anos foi técnica de enfermagem no distrito do Chucuru ajudou muito contribuiu muito na saúde com o povo daquela localidade e até hoje vem contribuindo e ajudando o povo de Chucuru como também da região então que Deus a abençoe que lhe dê muitos anos de vida muita saúde e eu agradeço a Deus por ter ainda a minha mãe que seja por muitos e muitos anos sem mais senhor presidente continue discussão pela hora senhor presidente com a palavra o vereador Romulo queria parabenizar a sua sua genitora que dê muita saúde muitos anos de vida e abençoe a vida dela para que ela continue fazendo vocês tão felizes como vocês são e dizer que a importância do profissional de endemias dos agentes comunitários importância fundamental são eles que saem visitando as comunidades são eles que trazem as informações da questão de saúde da comunidade aquelas comunidades que não tem agentes de saúde é um sofrimento muito grande eu visitei ali parte ali daquele sítio ao redor de Chucuru Fundão e outros e vi que em alguns lugares infelizmente há muito tempo não tinha profissionais de endemias nem de agentes de saúde então realmente são pessoas que prestam um serviço muito importante à comunidade e merecem todo o nosso respeito e toda a nossa consideração então parabéns parabéns a você e a todos os seus colegas por essa data obrigado continuem a discussão pela ordem senhor presidente com a palavra o Tarquinha quero parabenizar a sua querida mãe uma senhora que a conheci já fui várias vezes na sua casa uma excelente mulher guerreira quero parabenizar ela muitos anos de vida para ela muita paz saúde e felicidade e pela carreira dela pela profissional que ela foi quero parabenizar a sua mãe não só pelo aniversário mas pela excelente profissional que era ela na área dela então parabéns e que Deus abençoe sua mãe sua família você e todos da sua família que Deus abençoe meu irmão tudo bom o senhor presidente com a palavra vereador Lila parabenizar vereador Deto pela sua mãe pessoa acolhedora humana amiga quem não conhece deveria conhecer parabenizar aos agentes comunitários e a você Deto pela sindicação sem mais obrigado continue discussão continue discussão gostaria também de parabenizar a sua genitora Deto bom não havendo quem queira discutir subito a votação quem concordar permaneça como se encontra aprovado as duas moções de aplauso do vereador Deto vamos agora ao item 17 da pauta voto de pesar de autoria do vereador Thales Bruno a família enlutada do senhor José Ednilson Sintra Pereira mais conhecido como Benício Galvão pelo seu falecimento ocorrido no dia 10 de outubro do correntiano é importante destacar que o senhor Benício foi vereador em três legislaturas foi secretário municipal de obras nos governos de Sintra Galvão e Valdeci Torres e presidente da AEB Autarquia Educacional do Belo Jardim questão de ordem senhor presidente eu solicitar o nobre postulante do pleito que essa moção fosse em nome da casa em se tratar de um parlamento ex-parlamentar que eu tive a satisfação de estar ao seu lado aqui durante três legislaturas em discussão realmente foi um nós é doação brilhante aqui de do seu jeitão do vereador Benício né mas que um homem de ação um amigo eu e o vereador Euno Filho tivemos o prazer de ter assento justamente juntamente com ele por três legislaturas seguidas né de noventa e sete até doze anos né então foi uma boa convivência uma boa índole né e que Deus o tenha qual a palavra do Euno senhor presidente é é louvável né seu depoimento aí em relação ao nobre colega Benício né em memória é Benício era além de um servidor público autêntico né gostava muito de ajudar as pessoas fazer um social como ninguém o que tinha era pra a pobreza foi um parlamentar que não fazia uso da tribuna para tentar é conquistar votos ou mostrar o seu mistério funcional mas nos bastidores não tinha um vereador que souber fazer como Benício era a conversa de pé de ouvido era a ajuda ao pobre era a visita e era as articulações foi um vereador aqui que nós é passamos 12 anos aqui com a harmonia muito boa certo sempre conciliador e pacífico e em 2004 é ele deixou essa casa mas deixou também o legado né da lembrança os trabalhos dos projetos que aprovou aqui das ações social e do seu trabalho como secretário de obras que foi durante 10 ou 12 anos aí na prefeitura então é louvável esse voto e que apenas não fique ecoando nas paredes dessa casa nesta noite e sim na lembrança e nos corações dos belos jardinenses muito obrigado senhor presidente continuem discussão continuem discussão ó vamos dar tratamento o regimento mesmo dizendo que tem que colocar em votação um negócio chato né mas vamos dar tratamento de acordo com a gente aqui soberana né colocar em nome de todos é meu amigo Juliano colocar o voto de pesar em nome de todos bom vamos entrar nas solicitações verbais pronto uma palavra do Hildo o requerimento muito é rápido mas é oportuno senhor presidente dentro do do regimento né do momento e do tempo que me é facultado quero requerir ao senhor secretário de obras que tem uma praça uma mini praça ali em frente da Moura na rua de área de Pernambuco por incrível que pareça não tem um poste e quando as luzes não estão acesas é uma escuridão tremenda ali então me pediram certo e que realmente seja é feita essa ação porque é de extrema necessidade não só para quem trafega com seus carros mas também com as pessoas que ali trafegam que é um local esquisito e que na realidade precisa tá certo ter uma iluminação razoável para que realmente traga é uma melhor condição para quem está a trafegar e também para quem cruza aquela rua muito obrigado senhor presidente em discussão em discussão é em votação que concordar permaneça como se conta aprovado alguém deseja fazer mas é o vereador saudade de volta senhor presidente eu gostaria apenas de fazer uma reiteração de uma solicitação verbal que foi feito aqui no dia 21 do 9 com relação a acessibilidade ali da rua João Pessoa no Calçadão nós estamos continuamos recebendo reclamações e solicitações nas redes sociais para que as secretarias de eu até fiz com relação a secretaria de obra mas a secretaria de infraestrutura e urbanismo para que possa rever as questões de acessibilidade ali no Calçadão uma vez que as pessoas com comorbidades cadeirantes tales e com mobilidade reduzida não estão conseguindo ter acesso ali tanto ao comércio como transitar normalmente que é o direito de ir e vir das pessoas garantido constitucionalmente então nós estamos aqui fazendo o nosso papel estamos aqui solicitando é uma pena que todas as vezes que estamos nas ruas estamos sendo indagados o porquê que não se tomou uma providência em relação ali a entrada do Calçadão mas eu queria dizer as pessoas que estão solicitando que nós estamos aqui fazendo as solicitações como foi feita a solicitação verbal no dia 21 de setembro onde solicitamos que fosse revisto ali a situação de acessibilidade ao Calçadão e aí estamos fazendo a reinteração novamente para ver se a gestão toma uma providência e dar o direito de ir e vir das pessoas ali com mobilidade reduzida com morbidade ou cadeirantes sem mais seu presidente continue discussão em discussão em votação quer concordar permaneça como se encontra aprovado vereador Romulo senhor presidente gostaria de aproveitar o espaço para fazer solicitação verbal a secretaria de obras do município já que hoje falamos tanto de buraco e gostaria que a secretaria providenciasse tapar os buracos o buraco na verdade é uma cratera que existe lá na rua do Ipiranga no bairro floresta hoje até o nosso colega suplente vereador Ed Silva fez uma filmagem e mostrou lá e realmente está trazendo um transtorno muito grande lá a comunidade e um perigo até para os carros que trafegam naquelas ruas e também hoje eu passei lá na vinha na mora da BR nas vagens da lagoa e a buraqueira está quase deixando aquele espaço intransitável está virando mais buraco do que a estrada peço também que a prefeitura dê uma através da secretaria de obras dê uma olhada para aquela comunidade o pessoal também está com grandes dificuldades para transitar lá no bairro e queria fazer um pedido de formação pedido de formação à empresa LOC na verdade na sessão aqui algumas sessões atrás a gente fez a solicitação a gente fez uma convocação do representante da empresa LOC que viesse aqui a esta casa prestar esclarecimento dos serviços prestados na limpeza urbana de Belo Jardim urbana e rural e estranhamente recebemos um ofício da empresa dizendo que eles não vão comparecer eles não vão atender a nossa convocação eu não sei presidente se existe alguma maneira da gente notificar e fazer com que alguém venha falar aqui porque quando uma pessoa que presta serviço à comunidade de Belo Jardim que recebe quase 500 mil reais por mês se nega a vir aqui esclarecer o representante do povo Belo Jardim a gente desconfia a gente desconfia a gente acredita que quem deve teme você não vem aqui está com medo de que? está com medo da gente a gente nunca distratou ninguém a gente trata todo mundo com respeito e a gente só queria esclarecer algumas dúvidas que seria bom para a população e também bom para a empresa porque seria uma oportunidade de prestar conta do serviço prestado a Brasile do Jardim há vários anos que não presta somente no ano de 2021 do governo de Rio Grande do Estrela já vem desde o governo de Elio dos Terrenos então gostaria de pedir de informação já que eles não vieram que eles me mandem que mandem para esta casa um relatório circunstanciado nos informando quanto recebeu da prefeitura em todos os meses que prestaram serviço desde o primeiro dia de contrato até agora quanto mensalmente receberam do município o serviço que prestaram quais foram os serviços que prestaram a quantidade de veículos que colocaram à disposição do município que nos informem os aditivos que houve durante esse período nesse processo para que a gente possa analisar e agora verificar se tem alguma coisa escondida debaixo do tapete porque eles não tiveram coragem de vir aqui prestar esclarecimento então era isso senhor presidente espero que os nobres pares atendam a minha solicitação continue discussão o pedido de informação do vereador Romulo presidente eu gostaria de entrar nesse debate do doutor Romulo na hora que eu fui autor desse pedido de informação da empresa LOC e ela manda dizendo que não vinha desse esclarecimento aqui então pelo regimento eu até entendo até entendo que eles não venham prestar essas declarações aqui então a única alternativa que eu vejo doutor Romulo é chamar o secretário aqui nesta casa porque o secretário a pasta é dele ele tem todos os contratos ora com a empresa e eu acho que fica um a um a empresa dá as declarações dela nesse pedido de informação meu já que eu convoquei um representante está logo para vir e hoje o jurídico passou para a gente que ele não é obrigado a vir e quem é obrigado a vir é o secretário de agricultura eu acho deve ser de agricultura ou gestão a pasta então então eu eu até pediria ao senhor diante aqui do que eu vi o que ele mandou para mim eu acho para vocês também no grupo a única solução que tem é o secretário infelizmente infelizmente é o jurídico passou que a empresa não pode vir desse agradecimento aqui pessoalmente onde o senhor prefeito no dia primeiro disse que ia ter uma despesa menos 250 mil reais mensal a gente só queria que o representante alóquio dissesse se realmente o prefeito quando assumiu aqui nesta casa aqui do meu lado aqui disse que ia ter uma despesa mensal de 250 mil então menos né menos de 250 mil então a única alternativa que diante do jurídico é que se poderia convocar o secretário aí fica a critério do senhor já havia aqui agora sim com relação ao representante da loca ele já foi eu entendo mas na verdade senhor presidente eu não estou aqui pedindo a convocação nem que ele venha mas que ele nos manda um relatório ele até na ele até no ofício que nos mandou diz que o que a gente quisesse saber sobre a questão da empresa que a gente fizesse através por escrito que ele não responderia então o pedido é um relatório da empresa de quanto ela recebeu mês a mês desde o começo da licitação na verdade desde o governo no hélio dos terrenos que ele me manda um relatório dizendo quanto recebeu mês a mês quais foram os veículos que eles colocaram na expulsão da cidade mês a mês se houve aditivo nesse período né pra poder a gente até numa possível convocação do secretário a gente confrontar as informações da empresa com a informação da prefeitura então o pedido meu assim inicialmente agora pode ser até que depois outro colega convoca o secretário o pedido seria que a empresa nos fornecesse essas informações pra gente analisar realmente o serviço por ela prestado os valores que ela recebeu né e ver se esses valores realmente se condizem com o serviço prestado pela empresa é porque é no mínimo é no mínimo estranho uma empresa não vinha aqui não vinha aqui é uma empresa que presta serviço há muito tempo que recebeu milhões do povo de Belo Jardim não vinha aqui na casa do povo né de forma de forma honrosa porque o convite nosso aqui não é não é pra uma CPI né não é pra uma CPI é somente pra vir aqui conversar com a gente mostrar o serviço prestado seria uma grande oportunidade pra empresa fazer até uma propaganda do serviço que fez mas terá que por si eu acho que o serviço foi tão ruim é tão reclamado a população reclama tanto é tanta mentira que ele não teve coragem de vir aqui porque não tinha o que mostrar não tinha o que mostrar né faz uma maquiagem hoje aí na verdade coloca carros aí inapropriados eu digo isso porque eu vi eu vi lá de frente ao Asa Branca eles utilizando caminhões abertos aí pra carregar o lixo e no contrato não tem isso e era isso eu queria perguntar a eles como é que vocês colocam o caminhão X e o serviço tá sendo prestado pelo caminhão Y era uma pergunta aqui né então tá na hora eu acho que eu eu sei que a a base os vereadores da base não vão não vão não vão assinar mas tá na hora deve pensar fazer uma CPI aqui a CPI do lixo que é pra retirar o lixo debaixo do tapete e colocar ele no lugar certo no lugar certo né e acabar né com essa irresponsabilidade do dinheiro público que é gasto com as empresas de lixo que aqui trabalham há muito tempo aqui em Belo Jardim não só essa como outros aí continua em discussão pedindo informação do vereador Romulo com a palavra o vereador Eudo Filho senhor presidente é eu entendo a preocupação do colega Romulo mas a versão que ele enxerga é como se na época quando o prefeito e ex-vereador Silvano Estrela falava que iria trabalhar com valor inferior ou igual não é isso não é isso da gestão anterior na verdade o prefeito aqui quando era vereador ele dizia claramente que essa empresa roubava o povo de Belo Jardim tem vários discursos dele aqui nesta casa dizendo que a empresa cobrava muito um serviço muito caro era um serviço mal prestado e que Hélio aí juntamente com a equipe dele às vezes estava se aproveitando aí para desviar o dinheiro de Belo Jardim esse discurso aí eu vi várias vezes até porque eu andei com ele 20 anos quando ele ganhou a eleição ele veio a esta casa aqui e disse que ia diminuir o contrato o gasto com lixo pela metade ia ter uma economia de 2 milhões e 500 mil reais e hoje ele está pagando mais caro do que ele e a empresa é a mesma aí começa a gente não entender se a empresa não era honesta como é que eu mantenho um contrato se eu vou diminuir o valor do contrato e vou gastar mais então a gente começa a suspeitar aí a empresa não vem prestar esclarecimento a esta casa a suspeita aumenta mais ainda então esse relatório da empresa eu acredito que ela vai ter que obedecer não é possível que a gente vai ter que entrar com ação para poder pegar um relatório da empresa que preste o serviço público veja bem quando nós somos aqui vereadores às vezes nós recebemos informações de pessoas ou grupo de pessoas e sem uma análise concreta ou prévia muitos de nós esboçamos aqui coisas que nos trazem sem saber a realidade do que está acontecendo então acredito eu que na época o ex-vereador Gilvando foi nesse sentido alguém trouxe para ele essas informações e ele aqui esboçou por outro lado quando ele na situação e na condição de prefeito ele procurou a fundo realmente se inteirar da empresa e constatou que não era aquilo que lhe disseram que ele esboçou naquele momento e até provém contrário não se pode jogar pedra porque se você gastou x em determinado momento e hoje precisa de um trabalho melhor e mais acentuado você vai gastar x mais y então o fato de hoje ele gastar mais não quer dizer que tudo aquilo que ele falou tenha veracidade então o importante será analisar apurar para ter uma conclusão e não fazer juízo de valor é o que eu entendo mas veja foi justamente isso que a gente fez a convocação da empresa a gente poderia ter esboçado juízo de valor mas não a gente foi calado ninguém falou mal da empresa aqui estou falando hoje a gente convocou a empresa aqui para ela vir aqui prestar esclarecimento a empresa não veio ela não veio ela foi deselegante com essa casa foi deselegante com o povo de Belo Jardim que paga ela que recebe quase 500 mil reais por mês do povo de Belo Jardim então ela deveria ter respeito a esta casa e respeito ao povo de Belo Jardim e ter mandado um representante que a gente aqui não ia tratar mal ninguém não e talvez se ela tivesse vindo e prestado esclarecimento a gente não tivesse com esse debate agora vereador eu me concedo a parte essa discussão com relação a empresa eu entendo que não é juízo de valor que está sendo feito vou dizer por que basta acessar o portal de transparência eu acho que esse é um defeito de muitos de nós vereadores é não acessar o portal de transparência as informações são públicas está lá para todo mundo ver se acessar o portal de transparência colocar na aba de pesquisa e buscar todos os valores tenentes que foram liquidados aí você faz um comparativo a gestão João Hélio dos Terrenos e a gestão de João de Estrela aí você vai identificar que o valor que está sendo pago comparando a gestão de Gilvando com a gestão de Hélio quando não é o mesmo é até maior então o questionamento foi feito e eu inclusive fui quem trouxe a discussão para esta casa e outra oportunidade é o fato do prefeito ter afirmado e aí a vossa excelência disse se foi feito juiz do valor foi feito a parte de Gilvando em dizer que se pagava 450 mil a uma empresa que prestava um péssimo serviço aqui no município no discurso lá no hotel Asa Branca onde a gente estava sendo empossado e aqui na primeira sessão ordinária quando ele apresentou os secretários dizer para todo mundo está aí gravado que iria reduzir em 250 mil reais o contrato com a empresa e que ao final do ano o município teria uma economia de 2 milhões e meio de reais naquele momento até eu achei estranho acredito que vocês também né porque a gente queria entender o que era que estava acontecendo que de um mês para outro a empresa iria continuar e ia baixar 200 mil reais é muito dinheiro Marcelinho entende? então não é o juízo de valor que essa casa está fazendo e eu acredito em nenhum vereador é só acessar o portal de transparência e fazer um comparativo da gestão de vanda estrela com a gestão L dos terrenos eu trouxe aqui os valores liquidados mostrei para todo mundo ver e no portal está lá para quem quiser acessar vai ver a empresa LOC na gestão L dos terrenos estava recebendo um valor agora na gestão de vanda o valor é o mesmo e tem meses que esse valor aumenta teve até um vereador aqui que disse mas é porque agora tem mais coletor esquecendo que o cálculo é feito com relação a pesagem pode colocar 20 coletores o contrato vai estar da mesma forma e pode mudar o valor com relação a pesagem do lixo então se houve um erro de alguém foi por parte do prefeito que talvez hoje ele esteja entendendo o cálculo e porque deve-se pagar 450 mil e quando era vereador tem interpretado de uma outra maneira agora ele não poderia nunca jamais no meu entendimento aqui e um discurso foi feito para os vereadores e para o povo dizer que ia baixar em 200 mil e a gente saber que isso não está acontecendo então aqui ninguém está dizendo quem é quem roubou quem deixou de roubar se está havendo superfaturamento ninguém está questionando isso o questionamento existe baseado em uma fala do próprio prefeito aqui nesta casa e aí é feito uma convocação se utilizou de um artifício jurídico para não comparecer a verdade é essa porque quem não deve não teme e aí alimenta ainda mais esse pressuposto de que exista alguma coisa por trás com essa empresa o primeiro questionamento que eu faço é como Gilvando na condição de vereador passou desde o primeiro momento que essa empresa ganhou a licitação e passou a prestar o serviço do lixar aqui no nosso município de recolhimento ele começou a bater aqui na casa não se entregava a cesta básica aos funcionários da empresa que estava sendo prestado um serviço de péssima qualidade e aí diferente do que aconteceu com o Hélio que pegou um governo em transição do próprio Gilvando Gilvando não pegou um governo na melhor forma possível podendo iniciar um novo processo licitatório de outras empresas concorrendo mas não continuou com a mesma empresa então dava a entender que estava acontecendo alguma coisa na gestão do Hélio para estar se pagando 450 mil e que agora na ADL esse valor ia cair 2 milhões e meio ao ano então o problema está na fala do próprio gestor que disse aqui nessa casa e disse para todo mundo ouvir que iria reduzir em 2 milhões e meio ao final do ano quem está acessando o portato de transparência está vendo que isso na prática não está acontecendo então eu acho que o esclarecimento deve existir se não for com o representante da empresa que seja com o secretário da agricultura até porque eu entendo que o secretário tem que ter conhecimento de tudo que está acontecendo se ele está gerindo a pasta então daqui da minha parte eu acho que isso deve ser tornado às claras deve ser tornado transparente porque quem levantou essa discussão não foi nenhum vereador não quem começou essa discussão da empresa aqui foi o próprio prefeito a partir do momento que de uma hora para outra num passe de máscara 200 mil reais ia deixar de ser pago a uma empresa e ela ia continuar prestando esse serviço da mesma forma aqui no município sem mais seu presidente em discussão só para acrescentar o meu pedido de informação já que ele falou aí da pesagem como é feito o cálculo para chegar no valor recebido então além de dizer o valor que recebeu esse dano todinho serviço prestado também nos informar como é feito o cálculo para chegar no valor que ele recebe uma palavra do vereador na verdade essa discussão tem que ser tomada por base três vertentes primeira vertente se analisar o discurso político na época o Gilvando era vereador falava através de informações às vezes facciosas e errôneas segunda vertente se falava da lisura da empresa e de valores também por informações políticas e sem e a fundo no caso concreto e terceiro na questão da pesagem então é óbvio que quando Gilvando passou a ser prefeito ele não mais ouviu declarações de alguém ou informações sobre a empresa ele foi procurar em loco e talvez tenha até ficado sentido em ter falado tanto dessa empresa e hoje encontrar outra coisa outro detalhe muitas vezes acontece com a gente aqui em outras situações outro detalhe essa questão do peso ela é patente mas só que tem um detalhe se você se ater a questão de peso e ser o mesmo valor mas vai chegar um momento de um transporte só ou um coletor não vai realmente atender a demanda ou seja vai ficar lixo no meio da rua um dia para o outro etc e vossa excelência sabe que nos últimos dois anos combustível deu um tiro e se você usar mais dois ou três coletores não vai ficar no mesmo valor mesmo sendo o peso por quê? porque está havendo um consumo está havendo um gasto está havendo uma despesa como também tem a contratação de garis da LOC e essa entrega de cesta básica enfim tudo se acresceu ao longo do tempo é óbvio e lógico que isso tudo tem que ser explicado é importante que venha vamos fazer a explicação para não pairar dúvida e não ficar se jogando pedra porque na verdade muitas coisas aqui se fala no domínio político e outras fora da lógica sem coerência então a gente tem que saber que aqui todos tem uma certa visão que o discurso às vezes não condiz com a realidade tá certo? para concluir seu presidente logo quatro logo quatro duas vezes quem tem que gravar um vídeo olha o microfone aí pelo mais novo agora vamos começar inversamente para continuar quem tem que gravar um vídeo da mesma forma que veio para cá dizer que ia baixar em duzentos mil era o prefeito em explicar porque vai continuar no mesmo valor como vossa excelência disse talvez ele não tinha um esclarecimento ou entendimento de como era de fato o cálculo e o valor para se pagar e hoje ele na condição do prefeito entenda como talvez não tinha um representante aqui a gente entenda também agora quem tem que explicar o porquê de não diminuir os duzentos mil e continuar se pagando da mesma forma é o prefeito é só isso é só para concluir eu achei interessante o seu o seu pronunciamento pela primeira vez eu vi um dos líderes do governo reconhecer que o prefeito mentiu para a eleição que ou ele mentiu agora né quando disse que ele pediu para ganhar eleição é às vezes você está na tribuna e alguém passa uma informação para você e você no calor ali você fala esboça mas ele usou esse discurso da campanha e isso aí foi em 2015 né ele dizendo falou em 2017 sei lá ele não era nem candidato era muito cara e que ele ia ganhar eleição né e que não tinha prefeito Belo Jardim que quando ele ganhasse ia ter prefeito e ele ia baixar e ele ia baixar o valor lá e ia mudar a empresa porque segundo ele quando era candidato a empresa não prestava um bom serviço aí estranhamente no meio de janeiro ele vem aqui diz de novo né quando o prefeito já que vai baixar em 200 mil e de repente a empresa fica a melhor empresa do mundo né e passa a receber mais do que recebia aí a empresa é convocada e não vem aí a gente tem que ter né até porque eu sou delegado há 24 anos e onde a fumaça é fogo há indício o indício não é prova então se há indício de coisa errada a gente pede a informação à empresa se for preciso depois a gente faz a convocação do secretário e se for preciso também vamos abrir uma CPI e vamos investigar o que está de errado ou do governo Hélio ou do governo de uma estrela porque essa é a obrigação de nós vereadores e se não houver nada de errado a gente faz um relatório no final dizendo que não houve nada de errado então esse é o papel de quem fiscaliza é o papel do vereador é o nosso papel a gente não pode mais pensar como se pensava anteriormente em governo passado em caso quando essa casa era outros vereadores e alguns até de vocês estavam aqui era um tempo a gente tem que voltar agora ao tempo que é exigido pela população do Belo Jardim que é o tempo da gente cumprir o nosso papel o nosso papel de desconfiar de fiscalizar né e de garantir que o dinheiro pouco seja gasto no lugar certo é por isso que eu estou pedindo essas informações estou aqui acusando ninguém de coisa errada mas estou dizendo que tem indício de coisa errada porque o cara a pessoa quando não vem prestar esclarecimento e eu sei isso porque quando a gente em cima da delegacia o cara corre porque o cara está devendo alguma coisa porque quem não deve não teme e se é uma empresa onde tem um corpo jurídico para se assessorar e deve ter pessoas competentes lá para vir aqui conversar com a gente não vem então a gente realmente aumenta uma desconfiança que tem alguma coisa errada e eu vi coisa errada não estou dizendo aqui eu estou dizendo que eu vi eu vi lá lá passando o caminhão aberto recolhendo o lixo lá daquela área por trás do asa branca ali a comunidade que não pode e eu nem sabia que não podia tem uma pessoa comigo que eu não me lembro quem é olha estou aí a empresa de lixo aqui usando o transporte errado aí depois cobra como se tivesse um coletor certo então eu vi coisa errada estou dizendo aqui o que me disseram não estou dizendo que isso eu vi mas não só para concluir não estou acusando a empresa de nada nem estou acusando o prefeito nem Hélio nem esse mas estou querendo saber realmente quanto é o custo da empresa qual é o custo que o povo de Belo Jardim paga para que seja o lixo aqui recolhido do nosso município Soldado Edvaldo vamos ser breve Oi Rabininho senhor senhor presidente o interessante que nós escutamos atentamente aqui a situação que o prefeito até então era vereador escutava discursos escutava comentários Oi bom dia chega agora vai o interessante é que nós ficamos aqui escutando os discursos e aí baseia-se de quando o prefeito era vereador e até prefeito e escutava comentários e escutava fofoca que foi a fundo como o excelentíssimo vereador Euno disse que foi a fundo talvez quando assumiu a prefeitura foi a fundo nas finanças da empresa que talvez tenha se arrependido e como Tales disse então quem deveria ter feito um vídeo ou fazer um vídeo seria ele para dizer que estava enganado e as outras coisas é que nós estejamos ou não fazendo juízos de valores aqui mas todos nós sabemos que os ausentes não tem o direito de reclamar bem como a gente sabe que algumas situações no mundo jurídico correm a revelia então o juízo de valores vai ser feito mesmo porque no momento que foi convocada aqui uma empresa para que se mostre com clareza aquilo que está recebendo do povo o dinheiro do povo aonde está sendo aplicado e a empresa corre da raia o que nós não podemos na verdade é ficarmos aqui como representantes do povo e sendo literalmente desrespeitados por uma empresa que presta serviço para o município e simplesmente porque nós pedimos para que ela venha a esclarecer o porquê que o prefeito quando no seu discurso de posse disse que economizaria mais de 2 milhões e meio 2 milhões e meio de reais e até hoje não o fez então é simplesmente por isso que é feito o juízo de valores eu acredito que não é possível que não haja um dono nessa empresa não é possível que não haja um gerente uma pessoa que tenha competência para poder vir aqui simplesmente esclarecer não só a nós vereadores mas ao povo de Belo Jardim para onde é que está indo tanto dinheiro sem mais senhor presidente eu gostaria de lembrar os senhores vereadores nós temos um regimento aqui nós temos tempo e o tempo só para relembrar os senhores a parte é um minuto está certo então ficou fica a gente sabe que o tema é muito interessante agora infelizmente a gente tem que cumprir o regimento então a partir da próxima sessão nós vamos cumprir o regimento está certo porque no mesmo tempo o vereador fala três, quatro vezes está certo porque quando o vereador está com a palavra é uma parte está certo então se é uma parte só pode só pode não pode ter partes paralelas a gente está fazendo o possível e o impossível aqui para contornar levar uma situação está certo para a população mas a gente tem que cumprir o regimento a gente não pode ser descumprir o regimento então a partir da próxima sessão eu gostaria que os nobres edis os nobres edis fizessem retornasse olhassem o regimento olhassem a lei orgânica está certo porque a partir da próxima sessão a gente tem que cumprir o que consta nos normativos dessa casa continue discussão a moção com a palavra o vereador tenente eu ouvindo atentamente o líder eu no filho eu discordo dessa palavra de eu porque Gilvando Estrela aqui nessa casa era o que ele mais falava eu ninguém botou nada na conversa de Gilvando nem a pessoa informada nem desinformada porque Gilvando já tem intenção de ser candidato há um ano atrás e na discussão aqui eu a gente era governo e a gente baixava a cabeça porque tinha essa suspeita da LOC Pitomba era vereador Marcelino era vereador e eu no filho era vereador e eu ninguém botou conversa na cabeça de Gilvando não Gilvando pregava aqui todas as reuniões quando falava nessa empresa que iria tirar essa empresa e outra o governo Hélio depois que perdeu as eleições ele abriu a prefeitura para Gilvando Estrela a transição foi normal Hélio nunca se negou Thales de abrir todas as secretarias e Gilvando como já havia nessa casa aqui dizendo que tiraria essa empresa no primeiro dia a incompetência dele ou da equipe dele não pegava uma empresa que ele sempre pregava aqui que essa empresa jamais ficaria no governo dele e tem aí já uma licitação dessa LOC de mais de 5 milhões uma licitação dessa LOC está entendendo? então eu não vou me alongar seu presidente mas Gilvando mais uma vez ele me deu para a população do Belo Jardim porque você pega dois meses de transição uma empresa que era suspeita não é? e a empresa está aí não é? em termos de rombo como viu lá uma caçamba eu vejo direto lá em Serra do Vento a caçamba pegando o lixo cadê os carros da empresa LOC será que essas caçambas fazem parte desse contrato que é LOC também? eu vou tirar a foto da próxima vez para trazer aqui para mostrar é bom retirar a foto mostrar a cobra e mostrar o pau não é assim que diz? e mostrar a cobra também pronto então eu assim eu me desculpo assim agora que Gilvando não é nenhuma criança e ninguém botou a conversa na cabeça de Gilvando não Gilvando fez a política dele do jeito dele o povo belgadinho confiou nele mas infelizmente a gente aqui que sabe da realidade e sabe do que aconteceu nos quatro anos infelizmente eu Gilvando está ao contrário e você tem seu discurso bonito maravilhoso mas você sabe quanto nós sofremos aqui com Gilvando Nilton e Bruno defendendo o Hélio às vezes indefensável e ele terminou com essa empresa ainda devendo mais de 100 mil Zé e Gilvando pagou está lá pode pegar o mês de janeiro que tem mais de 600 mil reais entendendo então é coisas que se a empresa vai continuar problema de Gilvando vamos fiscalizar fico muito triste em querer convocar meu amigo Chagas para aqui mas a única solução que o jurito dessa casa passou é que tem que ser convocado o secretário o agente convida ele ou então como Chagas é uma pessoa amiga pessoa boa a gente poderia até lá conversar com Chagas eu tenho certeza que ele der essas informações a gente eu tenho certeza absoluta mas o seu pedido está aí então eu acho que a casa deve votar normalmente senhor presidente então eu queria maçalar mais mas agora não se permite e muito obrigado pela paciência eu gostaria de dizer ao novo vereador que Chagas está de licença de saúde ele vai fazer uma cirurgia não eu tenho 15 dias mais ou menos então em votação não pedido de informação daremos tratamento de acordo com o regimento dessa casa algum vereador deseja fazer alguma proposição verbal eu tenho duas solicitações boa noite mais uma vez todas as duas direcionadas a secretaria de obras a primeira é sobre o saneamento na rua bulandeira mas em caráter de urgência dois esgotos que se encontram a céu aberto em frente a casa de Lourdes de Tia Marina e em frente a casa de João Cordeiro essas duas como eu falei em caráter de urgência porque além de estar prejudicando os moradores daquela localidade também prejudicando as pessoas que precisam trafegar por ali e o segundo a segunda solicitação é uma implantação de um poste no pátio da escola Luiz Pereira de Amorim situado no sítio Palha porque lá está muito escuro você sabe você conhece ali aquela área muito escuro e lá necessita com urgência também de um poste para que possa aqueles funcionários ali possam trabalhar com mais segurança sem mais seu presidente em discussão em discussão em votação quem concordar permaneça como se encontra aprovado a palavra do Marcelino Montelho da Silva seu presidente eu queria fazer aqui uma solicitação à secretaria de obra ali para a Coab 3 quero até agradecer ao secretário Babi junto com o diretor Marcelo que foi feito lá na terraplanagem muitos pedidos daqui foram feitos aqui nessa casa já que o calçamento não saiu mas pelo menos a terraplanagem foi feita e vamos esperar que o calçamento saia o mais rápido possível então eu queria que a eu queria que a secretaria disponibilizasse de um alô alô para colocar para colocar para fazer uma uma aguação lá naquelas ruas porque está está ficando muito sério o problema lá naquela rua da Coab 3 foi feita a terraplanagem e e a poeira está cobrindo toda a população o problema de saúde daquela população ali então está sendo muito perigoso eu queria que muito que o secretário de obra o mais rápido possível colocasse um caminhão pipa lá disponibilizasse um caminhão pipa para goar toda a extensão do bairro da Coab 3 e também do bairro também da Coab 2 também que já estão começando a fazer a terraplanagem muito obrigado senhor presidente em discussão não havendo quem queira se submeter a votação quem concordar permanece com o encontro aprovado algum vereador deseja fazer algumas solicitações verbais nosso líder Guilherme boa noite mais uma vez a todos gostaria de fazer um pedido a secretaria competente para que seja feito calçamento ou pavimentação asfáltica da rua Mãe Rainha localizada no distrito Serra do Vento onde aquela rua há tempos vem sofrendo com buracos né e tem de vista que ali é uma rua muito muito populosa e aquela localidade já clama há tempo por esse benefício sem mais senhor presidente em discussão eu gostaria de relembrar ao nobre líder vereador Guilherme eu já fiz esse pedido aqui inclusive no governo de Elionil eu fiz toda uma terra planagem ali troquei cano do povo que ninguém poderia nem passar Guilherme tá entendendo então aquilo ali é uma rua sofri sei do problema tanto de saneamento como também lá da parte de esgoto Guilherme tá entendendo então ali Gilvante passou e me disse até que iria dar um começo naquela rua que é muito grande ela tem mais de 500 metros a rua então você está de parabéns Deus queira que saia pra que o povo seja atendido mas ali Guilherme se você tiver que fazer alguma coisa faça do seu bolso como eu fiz porque a rua é grande demais a rua é muito grande pra esperar pro prefeitura não sai porque eu fui um programa lá na secretaria com meu amigo Felipe ele me mostrou as prioridades e não prioridades do governo até hoje saiu nada nada só foi só coisa bonita todos os vereadores foram lá pra esse programa e nada foi cumprido até hoje com o senhor prefeito todo mês a gente teria essa reunião lá com o secretário Felipe e acabou fomos a primeira tchau mas eu quero que você seja contemplado que aquele povo merece e se a rua Guilherme tiver do jeito que o senhor está dizendo assim faça pegue o dinheiro do bolso e faça lá faça como eu fiz mais de 300 metros de saneamento pro povo lá em Serra do Vento tirei merda lá de frente das casas do povo então quando a gente pede aqui que não faz a gente vai e faz eu sou desse jeito se você é fácil eu faço tá entendendo então Deus queira que você seja atendido não só lá na Mãe Rainha mas demais ruas também que está precisando então Guilherme parabéns pelo seu requerimento e vou me associar a você também se o senhor desejar que eu já fiz ele primeiro então pelo menos nós dois ficamos no páreo muito obrigado senhor presidente em discussão em discussão em votação quem concorda permaneça como você encontra algum vereador deseja fazer a palavra é adotado senhor presidente nobres pares eu faço um requerimento direcionado à secretaria de obras extensivamente ao departamento de iluminação para que sejam feitas as trocas das lâmpadas da rua Valdemar Maciel mais conhecido como Beco da Facada os moradores me procuraram pediram para ser feita a troca das seis lâmpadas que tem naquela rua cuja iluminação é de péssima qualidade se coloque lâmpadas de melhor qualidade de melhor iluminação para atender aos moradores daquela rua sem mais senhor presidente em discussão pela palavra do Romo hoje ele está inspirado Oi Thales eu acredito que o seu pedido vai ser atendido porque eu também vi aqui do não sei nem qual foi dos três um dos líderes do governo dizer aqui que ia iluminar a cidade todinha lâmpada de LED mas só que o prefeito agora segunda-feira já mudou de ideia ele disse que é 15 milhões de reais e não tem dinheiro o dinheiro que tinha com ele lá sumiu que agora então espero que pelo menos já que não vai ter lâmpada de LED ele pega das comuns mesmo porque nós vereadores estamos cansados né de tirar dinheiro para ocupar lâmpada para melhorar a iluminação das pessoas então acho que isso não é o papel do vereador não é papel do vereador a gente faz às vezes né porque a gente vê o sofrimento da população e a gente né para poder ajudar já que a prefeitura não cumpre o papel dela a gente vai lá e faz mas pelo discurso vai ser resolvido o discurso é perfeito pelo jardim é uma cidade né do mundo de Alice tudo é perfeito tudo é maravilhoso no discurso mas na prática é somente mais uma né e mais um engudo para a população do Belo Jardim infelizmente infelizmente mas ainda tem tempo prefeito ainda tem tempo ainda tem três anos pela frente um ano já está indo embora a única coisa que veio aqui foi projeto de lei para prejudicar a população foi nepotismo agora é projeto aqui de reforma da previdência que é segundo ele né segundo ele mentindo novamente né disse que era se não aprovar o município vai ser prejudicado que é mentira que é mentira que não tem nada a ver só tem uma coisa que a gente tem obrigação de votar até dezembro que é a lei é a criação da previdência complementar mas ele está dizendo que se a gente não aprovar aqui eu estou dizendo que eu vi se a gente não aprovar aqui por favor vou terminar vou concluir vamos para eu não usar o segundo tempo eu vou terminar agora o terceiro tempo o terceiro expediente eu vou terminar agora ele disse né que a gente iria prejudicar a população de Belo Jardim se não aprovasse a reforma da previdência totalmente mas uma vez ele fala com a verdade fica jogando a população já avisando o discurso aqui da oposição em defesa do servidor público então vamos acabar com essa política vamos pedir a ele que ele comece a falar a verdade porque já está virando o maior pinóquio da história de Belo Jardim e isso está virando ridículo porque os quatro cantos da cidade chamam ele de pinóquio agora é impressionante então vamos falar a verdade vamos aqui fazer as coisas de forma séria porque a gente está aqui é para trabalhar para o povo de Belo Jardim não para enrolar o povo de Belo Jardim é em discussão eu só gostaria de relembrar dentro do assunto de iluminação é que eu fiz um pedido pessoalmente ao eletricista lá ele disse tenente nós vamos fazer mas as oitocentas lá já foram postas nos postos e a pessoa foi até a prefeitura a pessoa que mora nessa rua e chegou lá a menina perguntou quem é seu vereador infelizmente o rapaz disse é tenente me diga ele que compre tudo que eles vão botar então o Gilvane meu amigo para comprar eu compro mas vamos fazer mais outra licitação de oitocentas lâmpadas para ver se dá para clarear mais Beli Jardim que vai ficar como o Natal de Garinhões em discussão não queira ver quem tem discussão submeta a votação quem quer acordar permaneça não se encontra aprovado algum vereador deseja fazer mais algum requerimento passou a presidência ao vereador Zé Lopes é para a gente terminar a lógica do jogo vereador algum vereador deixa fazer bom terminado as as solicitações verbais vamos dar início ao grande expediente com a palavra Joelson Fernandes o DET dispensa Jonas Chagas Torres já foi embora José Anselmo da Silva José Carlos Autarquia dispensa senhor presidente José Marcelino Monteiro Nilton Nilton não veio hoje não Reginaldo da Silva já foi embora Romulo César Holanda senhor presidente tendo em vista que eu já estrapolei o tempo nos outros expedientes eu vou pedir dispensa Tales Bruno senhor presidente eu peço dispensa Ademilton de Santo Lila dispensa o Edvaldo Alves Vieira o Edvaldo saudado Edvaldo senhor presidente peço dispensa eu do Andrade Filho e Guilherme Augusto Monarco olha é a o pedido feito ou melhor a solicitação feita pelo pelos representantes das comissões da comissão de cabeçada pelo doutor Romulo referente a PEC a LOM né lei das é lei orgânica do município LOM né é e aos três projetos de lei referente também a a parte da previdência própria nós vamos marcar a audiência pública para a próxima terça-feira dia 19 eu gostaria já que foi iniciativa é dos senhores membros da comissão tá certo que enviasse né alguns segmentos alguns nomes de alguns segmentos para né para a gente juntar com o nosso como por exemplo presidente do sindicato do né do né aí amanhã a gente a gente combina com a gente tem outros também a gente né para não ser informado de última hora na segunda-feira que fica um tempo muito pequeno tá certo bom nada mais havendo a tratar gostaria de pedir desculpas aos senhores vereadores aos presentes aos ouvintes da rádio biturei a rede social aqui representada pelo se liga pelo jardim e a greche tv aos senhores e senhoras aqui presentes e vamos marcar a próxima reunião para o dia 19 terça-feira muito obrigado a todos e boa noite e00 e Obrigado.